Com o guarda-chuva, sem nem dar uma zíper. Quem é esses aí, marrom? Isso, vai tocando aí, do teu lado. Bom dia, tá melhor, né? Nossa, aquelas velas com a chuva. Ah! Escaro velho! Escaro velho! Escaro velho! Escaro velho! Escaro velho! Que eu perdi naquele dia, que nem quem nasce amou. Anegrinho do pastor Reino, levo a dar uma honra, a 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 honra, e nos agra, e nos agra, e nos agra o pessoal, obreca a honra, e o pessoal, ou o governo, ou o governo, olha a honra, Olha que tu me oposicionado.